Bora pra análise sem spoilers da série Fallout da Prime Video. E essa aqui é a nova série baseada na franquia de games Fallout. Bom, e qual é que é a história que a gente vê aqui, né? A gente vê que o mundo foi totalmente destruído ali pelas bombas atômicas e a parte da população que conseguiu sobreviver é aquela que se abrigou nos refúgios nucleares. É, e esses refúgios foram projetados pela Valtech, que é uma empresa ali com muitos segredos e tudo mais, mas eles projetaram isso muito antes das bombas serem jogadas. Bom, e nessa história a gente vai acompanhar aqui vários personagens, tanto aqueles que se abrigaram nesses refúgios ali e estão sobrevivendo de alguma forma, como aqueles que estão vivendo na superfície. E essa série aqui é fantástica, ela recria assim de forma muito incrível todo o universo do game. É, a série é repleta de fanservice. Quem jogou algum game da franquia Fallout vai identificar aqui algumas referências aqui que aparecem na série, né? A gente tem desde objetos ali que aparecem com a seringa que o personagem vai se curar, os personagens ali luteando os corpos, encontrando objetos e armas clássicas aqui da franquia de games. Então a gente tem ali várias referências como personagens, os refúgios também. Nesse ponto o design de produção tá muito bem. E a todo tempo a gente assiste a série lembrando muito dos games, de vários elementos que aparecem aqui, mas também o clima é muito parecido com o dos games. E isso eu acho que faz a série realmente ser uma boa adaptação, porque a gente vê que tem um clima de esquisitice no ar, né? Ao mesmo tempo em que tem muitas coisas que estão perfeitas, tudo no lugar, por outro a gente tem aquela sensação que algo tá errado, né? E justamente essa sensação que a série trabalha bastante e vai nos revelando os segredos ao longo dos episódios. E um ponto que eu gosto muito é que toda aquela cena de violência explícita, ela destoa muito daquelas músicas românticas ou muito calmas que estão tocando. É, a série brinca muito com os contrastes, que é algo que a gente vê também nos games, né? A gente tem cenas ali de extrema violência e ao mesmo tempo a gente tem uma música clássica tocando aqui. Então bastante desse contraste entre a vida perfeita dentro dos refúgios e aquelas cenas de horror na superfície é algo que a série trabalha o tempo inteiro. E a série tem uma tríade muito única que na minha opinião difere bastante ela de outras séries ou filmes com essa pegada pós-apocalíptica, assim. Então tu tem toda uma parte retrô dos anos 50, tem um humor ácido muito forte e aquela violência muito extrema. E são justamente esses contrastes que funcionam muito bem juntos aqui nessa série, né? E ao mesmo tempo a gente também tem uma tríade de personagens que a gente acompanha aqui e que o roteiro desenvolve mais, né? A gente tem aqui a Lucy, que é aquela protagonista ali com o traje azul do refúgio, né? O Maximus e ao mesmo tempo a história do necrótico. Eu amo a personagem Lucy, pra mim, assim, o núcleo dela é o mais interessante, mas os outros todos também se encontram na jornada dela ao longo do caminho. E essa jornada dela, né? Que tem bastante ali de descobertas ali, ao mesmo tempo de desbravamento, né? E tudo isso regado ali com muita violência e membros e partes de pessoas voando pra tudo que é lado. Pra quem tá na dúvida se vale ou não assistir essa série, pegue essa dica que essa série tá imperdível. E a história aqui é muito bem desenvolvida também. Pra quem gosta dessas temáticas aqui, eu acho que essa série realmente é um prato cheio, né? A gente tem muito aqui daquelas teorias de conspiração, empresas que tão por trás de grandes segredos, e ao mesmo tempo a gente vê bastante aquela luta por sobrevivência, qual o limite das pessoas num ambiente hostil em que elas têm que sobreviver a todo custo, né? E também muito do poder da informação na era moderna. São elementos que a série desenvolve bastante aqui, que o roteiro dá uma atenção especial também. Como a gente comentou, tem esses grandes momentos de muito impacto e violência, mas nos momentos calmos a série também é interessante. Ela desenvolve bem os personagens e a gente fica muito curioso, assim, com o que que tá acontecendo ali, pra onde vai a história, né? Mas antes da gente continuar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos. Se inscreva em todas as redes sociais, os links tão aqui na descrição do vídeo. E lembrem também de dar um like aqui nesse vídeo, e quero convidar vocês também pra serem membros apoiadores aqui do Bulldog Nerd, e com isso ter acesso a benefícios exclusivos do canal. E um dos diretores aqui é o Jonathan Nolan, que é irmão do Christopher Nolan. E assim, o Jonathan, ele foi um dos responsáveis por uma série sci-fi que a gente adora demais, que é o Westworld. Bom, e ele e toda a equipe aqui mandaram muito bem aqui nessa série. Realmente dá pra dizer que a gente tá vivendo uma era de ouro das adaptações, né? Realmente a franquia de games foi muito bem adaptada aqui nessa série Fallout. Tem momentos ali de muita carnificina e violência, e ao mesmo tempo que tudo parece muito real, os ferimentos, os machucados, também tem uma pegada meio de fantasia junto, o que deixa tudo muito mais interessante. É, a direção nos combates também tá muito interessante, né? A gente tem coreografias muito maneiras ali nas cenas de ação aqui. A gente tem boas cenas de ação aqui nessa série, né? E eu curto também aquela vibe de câmera lenta, que deixa tudo mais explícito, aquelas cenas absurdas de violência que a gente vê tudo em ritmo mais lento, dando aquele contraste. É uma técnica que eu gosto bastante, eles usam aqui também. O CGI eu achei bem caprichado, tem um volume grande de CGI, tem várias criaturas, tem robôs, então toda a movimentação tá bastante fluida. É, e o design de produção, como a gente comentou, né? Tá muito bem trabalhado aqui, tanto naquela época dos Estados Unidos, nos anos 50, antes de estourar a guerra, como naquela era pós-apocalíptica, tá tudo muito bem trabalhado nos mínimos detalhes. Todas as decorações ali de cena dão muito caprichadas, realmente lembram muito o jogo. E outro ponto que eu gostei muito são as atuações, eu achei, assim, os atores excelentes. Bom, em especial a Ella Perlman, né? Que faz a Lucy, uma personagem extremamente carismática, essa atriz aqui, ela realmente rouba a cena, entrega tudo. É, a atriz, ela consegue emprestar uma doçura e uma inocência pra personagem, que se tu para pra pensar naquele mundo completamente inóspito e perigoso, funciona demais. Bom, a gente tem também o Alton Goggins, né? Que faz o Necrótico, ele dá todo um ar ali misterioso e ao mesmo tempo impetuoso ali pra esse personagem, né? A gente realmente quer saber um pouco mais desse personagem, já tô curioso também pra ver mais dele na Season 2. E o restante do elenco também tá muito bem aqui. O único elemento que a gente queria ver um pouco mais nessa série aqui e que a gente vê um pouco mais nos games, né? É como que se estabeleceu aquela sociedade pós-apocalíptica na superfície do planeta, né? Como que aquelas pessoas convivem as cidades, como é que é que são as relações entre as pessoas, né? Mas, de qualquer forma, é uma série excelente aqui que eu adorei. Bom, então a nossa nota final pra série Fallout, a Season 1, é 4,5. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então, se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro nos próximos vídeos. E até a próxima! E até a próxima! E até a próxima! Obrigado.